Música Segunda-feira, Prefeitura de Suzano abrirá inscrições para novo concurso público com diversas vagas em todos os níveis salariais, em todos os níveis salários chegam até R$ 10.464,28 de acordo com o hoje diário é sobre concurso público, vagas de emprego que você pode conseguir ter ali o seu salário, ter ali seus benefícios, sua cesta básica no final do mês também o Vale Transporte e tem vários níveis aqui a Prefeitura de Suzano abrirá inscrições para um novo concurso público a partir do dia 18 de setembro então vai ser aberto inscrições para o novo concurso público a partir do dia 18 deste mês estendendo-se até dia 17 de outubro de 2023 em relação às vagas disponíveis, então termina as inscrições em 17 de outubro em relação às vagas disponíveis, o concurso oferta vagas imediatas, além de cadastro reserva então as vagas imediatas é quando você passa e você já começa a exercer e vagas reserva é quando abre um espaço ali e se você passar depois você toma posse daquela vaga há inclusive vagas especialmente reservadas para candidatos negros então voltadas para as pessoas negras também alguns cargos com vagas abertas neste concurso são então olha só, vamos ver as vagas que estão com inscrições abertas que você pode conseguir borracheiro, auxiliar de enfermagem, eletricista de veículos carpinteiro, encanador, pedreiro, soldador, educador social contador, topógrafo e outros os salários para as vagas variam de R$ 2.126,14 a R$ 10.464,28 dependendo do cargo então menos que R$ 2.000 a pessoa não ganha é acima de R$ 2.000 ali adicionalmente os servidores contratados terão direito a benefícios como vale transporte, vale alimentação no montante de R$ 436,00 e uma cesta básica avaliada em R$ 261,60 algumas posições como contador, engenheiro de segurança do trabalho engenheiro de tráfego fisioterapeuta, médicos e procuradores jurídicos não são elegíveis para receber a cesta básica então, para esses cargos aqui as pessoas não vão receber cesta básica que é fisioterapeutas, médicos e procurador jurídico e tem outra aqui também engenheiro de segurança do trabalho essas pessoas, se elas conseguirem ali elas não vão receber a cesta básica as oportunidades estão distribuídas em diversos níveis de formação nível fundamental incompleto borracheiro, uma vaga então, para quem não tem o nível ensino médio completo pode estar tentando conseguir no ensino fundamental ensino fundamental completo há vagas para diversos há vagas para auxiliar de enfermagem então, ensino fundamental completo auxiliar de enfermagem plantonista, duas vagas auxiliar de topógrafo topógrafo, duas vagas carpinteiro, duas vagas eletricista de veículos, duas vagas encanador, duas vagas operador de asfalto, três vagas operador de máquina pesada, quatro vagas pedreiro, duas vagas estudador, uma vaga níveis médio e o técnico então, para quem terminou o ensino médio e tem um ensino técnico também tem vagas há vagas para educador social, uma vaga entrevistador social desenhista, projetista mecânico de manutenção, uma vaga e topógrafo, uma vaga formação superior, para quem fez faculdade tem o curso de bacharelado há vagas para contador, engenheiro de segurança do trabalho engenheiro de tráfego, fisioterapeuta quatro vagas, médico em diversas especialidades oito vagas, monitor de atividades esportivas lazer e recriação, seis vagas e procurador jurídico uma vaga os interessados em concorrer devem realizar sua inscrição exclusivamente através do site oficial do Instituto Nosso Rumo www.nossorrumo.org.br então, se você quer fazer sua inscrição vai lá no site e faça ela responsável pela organização processo seletivo então, é o Instituto é o site que faz isso é esse site que faz isso bom, é isso gente vai lá e faz a inscrição os valores da taxa de inscrição são estabelecidos conforme o nível de formação do candidato R$ 56,00 para ensino fundamental R$ 69,00 para níveis médio e técnico R$ 93,00 para formação superior até a próxima!